Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas O Senhor fala com Salomão, 1 Reis 9, de 1 a 9. Depois de construir o templo, Salomão também construiu um palácio para que ele morasse. E enquanto ele construía, Deus falou com Salomão pela segunda vez. Ouvi sua oração, e abençoarei esse templo que construiu, e que nele habite meu nome para sempre. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono. Porém, se você ou um de seus filhos se afastarem de mim, não me obedecerem e adorarem outros deuses, não permanecerei com vocês. Oremos, Senhor, que possamos sempre estar atentos à Tua voz, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar. Em nome de Jesus, amém.